Olá, turma boa, eu sou o Diogo Silva, vamos falar hoje sobre a primeira quinzena de dezembro, né? Eu sei que todos vocês estão aí muito entusiasmados com as festas de final de ano, não é para menos, é porque a gente fica perto da nossa família, é porque a gente desenvolve uma espiritualidade. Tudo isso é correto, tudo isso é certo, não tem nada de errado, está perfeitamente dentro do esperado. Eu sou alerto para aqueles que vêm num batidão de estudo, com quatro horas de aula assistindo, mais duas de estudos com exercícios, que não parem de estudar. É famosa a história do maratonista que ficou 40 dias sem correr, corria todo dia uma maratona, quando foi retomar a corrida, não aguentou 10 quilômetros. A nossa mente é assim, né? Eu falo isso porque assisti muitas palestras de neurociência e esse tempo parado pode ser muito prejudicial para a retomada. Então tenta manter aí pelo menos duas horas de estudo, tá bom? Dá para equilibrar sim, né? Ainda mais que é bom não aglomerar ainda, né? Vamos lá então para a nossa primeira quinzena do Vencendo o Concurso. Acesse os links, os sites todos, os canais todos, desculpa. Segue a gente porque tem muita coisa saindo, tem muita coisa por sair e a gente tem sempre vídeos gratuitos aí. Eu espero que você aproveite bastante, tá? Então dá um like lá no canal, se inscreve, segue a gente, né? No Instagram. Isso é muito importante para o nosso trabalho. Eu vou falar de muitas notícias hoje. Então vai ser bem rápido porque eu falei muito de mundo no último encontro e eu quero falar um pouco de Brasil hoje. Muita coisa acontecendo, né? Não vamos deixar de falar de mundo, mas eu quero falar muito de Brasil. E eu quero notícias rápidas. Não quero ficar uma... Não temos tempo para ficar uma hora e meia com você. Tá? E eu sempre peço que assistam os vídeos até o final, hein, pessoal? Vamos lá e trabalhar então. Bom, aí primeira semana. Semana primeira quinzena de dezembro, de 1 a 15, tá? Estou gravando hoje dia 16. Primeira notícia. O Cris não gosta porque eu apago o Vencendo o Concurso ali, ó. Mas vamos lá. Por 47 votos a 32, plenário do Senado aprova a indicação de André Mendonça para ministro do STF. Uma notícia já castigada, mas é sempre bom retomar, até porque hoje ele tomou posse, né? Eu estava preparando essa gravação, não vi como foi a posse, mas nada demais. É uma posse comum, todo mundo troca elogios. O Bolsonaro apresentou o exame de que não estava com Covid e foi na cerimônia. Bom, o André Mendonça vai entrar no lugar do Marco Aurélio Melo. Houve uma sabatina dele lá na Comissão de Constituição e Justiça. O Cássio Nunes Marques foi um outro indicado por Bolsonaro. O próximo sucessor do presidente tem direito a indicar outros dois. O que foi um pouco fora da curva é que ele não teve tantos votos como se esperava, 47 a 32. Foi a votação mais apertada. Talvez por aquela velha polêmica da história do terrivelmente evangélico. Mas, enfim, aprovado o décimo primeiro-ministro aí e que vai ficar por muito, tem 48 anos, né? E fica até os 75, então vai ficar bem aí 27 anos no Supremo. Esta notícia já está bem manjada de vocês, mas é bom guardar sempre esses nomes. Luiz Fucos, o presidente do Supremo Tribunal Federal. Quando mudar, a gente vem aqui e atualiza. Bom, esta é uma bomba, 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 bomba. PIB cai 0,1 no terceiro trimestre e o país entra em recessão técnica. Recessão técnica é quando você tem dois trimestres seguidos negativos. Bom, apesar da alta de 1,1 nos serviços, a agropecuária teve queda de 8%. Muito pela carne, pela entre safra, pela crise hídrica. Resultado também foi pressionado pela queda de 9,8 nas exportações brasileiras. Então, veja, isso é um dado do IBGE e eu quero logo em seguida mostrar o próximo slide para comentar. Porque tem uma atualização a ser feita aí. Vamos olhar os três trimestres de 2021. O primeiro trimestre, 1,3, lembra que no final, sempre a retomada da economia dá aquele salto de 7,8. Aquele segundo trimestre lá de 2020 é a pandemia. Óbvio que nós tivemos essa queda no segundo trimestre também, pelo fechamento ali em abril. E aí, o que aconteceu? Foi refeito o cálculo. Sempre eles refazem o cálculo com tempos depois. E chegaram à conclusão que não foi 0,1, como a gente tinha gravado já para você, foi 0,4. A gente vai ter que esperar. Os números estão saindo. O governo vem, o Banco Central hoje disse que a inflação vai ser acima de 10, que o crescimento econômico vai ser, está caindo, era de 5, já está falando de 4 ou alguma coisa. Vamos aguardar. O fato é que o Brasil vem, sem dúvida nenhuma, com um problema econômico gravíssimo, gravíssimo, acentuado pelo desemprego. Agora, todo dia eu estava conversando com um aluno e ele falou assim, Diogão, como é que é essa história? Ah, eu coloquei uma questão, naquele livrinho de questões que eu faço, que eu sempre recomendo que você procure aí. Não é, Merchan? É porque realmente a gente está batalhando em cima desse material inédito. Falei, olha, eu coloquei lá numa questão, quais são as causas da inflação? E que a inflação acaba levando a uma queda do PIB, porque diminui o consumo. Aí o cara fala, ah, não, alimentos que subiram muito. Falei, não, calma. A subida de alimento tem uma consequência. A alta de combustíveis e a alta da energia são realmente causas pilares para a inflação. Ok? Então, queda, falta de crescimento na China são fatores que levam à nossa queda do PIB. A subida de alimento é uma consequência de fatores maiores que são esses geradores de energia. A alta da gasolina e a energia elétrica, em suma, resumem esta queda aí que nos toma conta. Ou seja, uma estagnação com o dólar alto, o que também leva uma queda ao fim do auxílio, apesar de nós não tivermos auxílio em novembro, mas em dezembro voltou com o auxílio Brasil. Neste mês já foi R$ 400, mas diminuiu de 45 milhões de pessoas para 15. Então, isso também vai repercutir na economia no quarto trimestre. Ou seja, não foi um ano bom para a economia. Inflação, dólar em alta, desemprego, economia não crescendo, são os dados que marcam o Brasil. E essa notícia saiu referente ao terceiro trimestre. Quando é o terceiro trimestre, Diogo? Julho, agosto e setembro. Então, não terminou dezembro, então que vai ser outubro, novembro e dezembro. Isso só para o ano que vem. Importante saber aí os eixos técnicos desse lado econômico. Bom, para combater a inflação, o que o governo faz? Próximo slide. Para combater a inflação, o governo eleva a taxa de juros. Porque elevando a taxa de juros, teoricamente, à medida que o Banco Central tem, ele inibe o consumo, inibindo o consumo, aumentando a entrada de dólares, teoricamente, deveria acontecer. A taxa foi para 9,25. Se fala em auge dessa taxa, que não é a taxa que nós pagamos, mas é a taxa que o governo brasileiro paga para captar dólares lá fora, definida pelo Conselho de Política Monetária do Banco Central, foi a 9,25, subiu 1,5. Fala-se em auge dessa taxa em maio do ano que vem, chegando a 11,5. Ora, essa consequência é uma consequência muito ruim para a economia, muito ruim, porque com os juros altos, o dinheiro sai, sai da produção e vai para a especulação. Ainda mais num país como o nosso, que historicamente é marcado aí por ser vilipendiado, assaltado pelos grandes bancos. Isso não é discurso de petista, não, que sabem que eu não sou. É discurso de um professor de história indignado com os juros pagos nesse país, que são os juros mais altos do mundo. E aí, o cara, ao invés de construir um prédio, vai colocar no banco e esse dinheiro não vai para a produção. Ou seja, se o motor da economia não anda, o PIB não anda, a inflação não está controlada, todos os remédios tomados pelo Banco Central, como a elevação da taxa de juros, só constroem uma situação mais danosa ainda do país, porque a retomada do emprego não aparece com aquela velocidade que a gente precisa. Por que não aparece? Porque retomada de emprego tem a ver com retomada da produção. E a produção sempre vai competir com a taxa de juros elevada. Por quê? Ora, qual o risco de produzir? É um risco grande que o mercado pode não responder à sua produção. Todavia, se eu deixo o dinheiro no banco, eu ganho sem fazer muito esforço. Então, está aí esta decisão tomada pelo Banco Central agora em dezembro, na quarta-feira, 8 de dezembro, de elevação da taxa de juros. O que é unânime pelos analistas, economistas, que isso é muito prejudicial para a retomada do nosso crescimento. Enfim, ainda sofremos uma ressaca da pandemia também, não podemos deixar de citar este elemento. Os dados econômicos deste final de ano não são nada agradáveis. E a gente sabe isso no bolso. Não preciso dizer que todo mundo está vendo aí quanto custa o quilo do pernil, do pernil da carne. Agora que a China cortou ainda o embargo à carne brasileira, Deus sabe o que vai acontecer com o preço dessa carne. Porque os produtores preferem exportar para a China, porque recebem dólar do que vender aqui dentro. Bom, saindo um pouco do campo da economia, agora para o campo das decisões do Supremo Tribunal Federal, que são sempre decisões que nos afetam. Todo mundo acompanhou, há alguns anos acompanha, o caso da Boate Kiss. Nós temos algumas tragédias anunciadas no Brasil. Eu sempre digo, Boate Kiss, Mariana, Brumadinho, Ninho do lado Urubu, no Rio de Janeiro, chuvas abundantes nas encostas, são tragédias anunciadas no Brasil. Por conta das negligências que aqui são feitas pelas autoridades de fiscalização e pelos governos estaduais, federais e municipais, que não fiscalizam aí o bom funcionamento da nossa vida cotidiana. E até mesmo ligado ao meio ambiente. Quem não viu aquela tragédia no Rio Badeira? O garimpo, 300 embarcações jogando mercúrio. Cadê a fiscalização? 15 dias depois. E aí o peixe já está contaminado e as pessoas já estão contaminadas. Bom, acontece que nós temos algumas novelas. Esbrumadinho é uma novela, Mariana é uma novela e a Boate Kiss era uma novela. E essa novela chegou praticamente ao fim, com o julgamento, um dos mais longos da história, da morte de 242 pessoas lá na Boate Kiss. Estão julgando agora aquele Maurinho, né? Bom, acontece que quando o cara soltou a sentença, entre 22 anos e 18 anos de punição, sendo que os donos da Boate pegaram pena maior do que o vocalista e o assistente de palco, está aí o nome deles, logo em seguida chegou um habeas corpus, dizendo que eles não poderiam aguardar em liberdade. Ora, o que aconteceu a partir de então? O Fux derrubou esse habeas corpus e ordenou a prisão imediata desses quatro condenados lá no episódio da Boate Kiss em Santa Maria. Já se entregaram, estão presos, vão cumprir pena, sabendo como é que é o nosso sistema penal, se é bom comportamento, sendo réu primário, enfim, a pena não deve ser cumprida na sua integridade. Mas, aparentemente, que a justiça seja feita por esta ganância, essa negligência de colocar mil pessoas numa boate sem a segurança devida e por essa alucinação de querer ficar fazendo show pirotécnico dentro de boate. Tomara que o Brasil, quer dizer, tomara não, temos que aprender com essas tragédias. É a única lição, temos que ser aí humanistas e rezar pelas famílias das vítimas e tentar tirar um tiquinho de proveito de uma tragédia, porque para tirar proveito de tragédia é difícil. Porém, por unanimidade, a STF diz que é inconstitucional norma que revogou proteção a manguezais. Decisão restaura determinações do CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente, sobre áreas de proteção e licenciamento que tinham sido revogadas em 2020. Rosa Weber já tinha suspendido resolução que agora será extinta. Então, entendendo o que foi isso, lá quando era o Ricardo Salles, o ministro do Meio Ambiente, aquele só de passar a boiada, ele meio que autorizou, olha que loucura, mangues são esses biomas litorâneos brasileiros, restingas é aquela gramínea que fica logo depois das dunas, que ali pudessem ser ocupados sem licença ambiental. A verdade é essa. E, obviamente, que isso ia chegar à especulação imobiliária. Obviamente que também nós sabemos que não tendo o devido tratamento, mangues que têm uma importância no equilíbrio dos biomas entre o mar e a vegetação litorânea, ele faz esse meio termo, sobretudo caranguejos, etc., e aves e plantas que servem de comida aos peixes, estariam ameaçados. Bom, o Supremo, então, entendeu que esta não era uma decisão que infringia a Constituição e eu quero ler lá o que disse a Rosa Weber que depois foi definido por unanimidade por todos os membros do Supremo. Ao revogar numa artiva necessária e primária de proteção ambiental na seara hídrica, porque está sempre associada ao mar e aos rios, implica autêntica situação de degradação de ecossistemas essenciais. Quem é que tinha revogado isso? Então, Ricardo Salles. A preservação da vida sadia, comprometimento da integridade de processos ecológicos essenciais e perda da biodiversidade, assim como o recrudescimento da supressão de cobertura vegetal em áreas legalmente protegidas. Escreveu isso. Ora, quando ele tinha revogado isso, lá atrás, o Ricardo Salles, ele descumpria uma lei dizendo que essas áreas são protegidas, não podem ser atingidas. Não pode. Já tem muita gente morando na beira do mar, mas nós sabemos disso. Já destruiu. Mas daqui para frente não vai liberar, pelo amor de Deus. Então, já caiu até o próprio Ricardo Salles, Álvaro Pereira Leite, o novo ministro. Mas, enfim, nem deu muito tititi porque todo mundo é unânime em preservar o nosso litoral. Aquele acidente que houve, que agora concluíram que foi um navio grego, realmente a Polícia Federal concluiu o inquérito, vocês viram os danos que produziu aos pescadores, os danos que produziram aos pescadores, ao turismo do nosso litoral por conta dessa poluição do óleo. Imagina a ocupação desordenada. Sexta notícia. Veja o que eu falei que eu ia ficar com bastante notícia hoje. Essa aí já está, saiu agora. STF for uma maioria por exigência de passaporte vacinal e quarentena para quem não estiver comprovante. Decisão em vigor exige comprovante de vacinação para brasileiros que viajaram a partir do dia 14. Quem não apresentar precisa demonstrar teste negativo e ficar em quarentena cinco dias. Vamos entender isso aqui, que eu tive que reler. Bom, o estrangeiro que chega no Brasil tem que mostrar que foi vacinado. Ponto final, senão não entra. O brasileiro ele vai ter que mostrar um teste, então há uma regra diferente para o brasileiro e ficar em quarentena cinco dias e mostrar um segundo teste. Tá bom? Então há uma regra diferente para o estrangeiro do brasileiro. O brasileiro tem que estar lá, como está dizendo lá, comprovar o teste negativo, fazer quarentena de cinco dias que depois se encerrará com um novo teste negativo. já atingiram maioria. O que que o Queiroga, o ministro da Saúde, disse? Essa votação termina hoje, dia 16, aí o governo baixará normas de como será esta fiscalização nos aeroportos, nas fronteiras brasileiras. O próprio Barroso disse que não precisa fazer uma vigilância de todo mundo, dá para fazer por amostragem. Ok, há de se conferir porque essas regras são país para país, cada país tem um tipo de quarentena, tem um tipo de exigência, então não dá para, nós temos que pegar a nossa. E o governo e o ministro eram contra esse passaporte da vacina, mas o Supremo, entendendo segundo os princípios científicos, aliás, hoje também a Anvisa autorizou a vacinação para criança de 5 a 11 anos. Passa a ser uma exigência para estrangeiros. Mais de 36 países, até a última vez que eu olhei, já tinham decidido por exigir este passaporte vacinal. O Brasil só está indo na melhor prática internacional. Exigem da gente lá fora, né? Está certo? Então, eu peguei aí três decisões do Supremo, já que as bancas gostam muito disso. Bom, como não falar, né? Queiroga confirma o segundo ataque cibernético no sistema de saúde. Na segunda-feira, 13 de dezembro, recebeu um segundo ataque. O primeiro, que foi o mais assustador, porque o segundo foi de menor intensidade, diz o seguinte, antes do site sair do ar no dia 10 de dezembro, uma mensagem do grupo que supostamente cometeu o crime foi exibida. O Lopus Group, que assumiu a autoria do ataque cibernético, diz que 50 terabytes de informações foram retirados do sistema e estão em posse do grupo. Não nos contate caso queiram o retorno dos dados. O ataque aconteceu por volta da semana da manhã. Seco de duas horas depois, a mensagem saiu do ar e o site ficou indisponível para o uso. O portal sofreu um ataque de ransomware, ataque caracterizado pela paralisação do sistema seguido de um pedido de resgate para a liberação. Bom, o que ficou evidente em tudo que eu li sobre isso é que, meu Deus, muito mal protegido, muito mal estruturado, ataques como esse não podem acontecer. E assim, roubaram dados nossos, né? O próprio ConnectSUS, que é o, para quem não tem esse aplicativo, eu já tomei a terceira dose por ser professor, e você emite lá o tal do passaporte vacinal. É bem interessante para você não ficar andando com a carteirinha de vacinação. Está travado, não vai voltar só no final de semana. A gente sabe que isso acontece no mundo todo hoje, Estados Unidos, os maiores ataques vêm da Rússia, esse, a polícia não disse ainda exatamente o que era, mas, assim, uma pessoa me deu um toque, 50 terabytes é algo como 16 mil pendrives. Não sei nem imaginar o que é isso de informação que esses caras levantaram. Diz o governo que recuperou. É bem possível que tenha recuperado. O fato é que esses caras têm esses dados na mão e podem vender e fazer o uso indevido, como a gente bem sabe. É preciso investir em segurança. Não tem outro caminho. Todas as empresas fazem isso. E o Estado tem informações supremas da nossa vida. lastimável que isso tenha acontecido, né? E não só esse, mas um segundo ataque aí aconteceu logo no dia 10. Enfim, eu sei que isso é um drama mundial, eu sei que isso é um drama mundial, mas me assusta muito essa volatilidade, essa facilidade com que eles conseguem acessar informações tão valiosas da nossa vida. Bom, esta é uma notícia um pouco específica, mas eu achei por bem contar para vocês. Não pelo nome do político, né? Senado aprova indicação de Antônio Anastasia para o cargo de ministro do TCU. Vai ser aprovado pela Câmara, ele concorreu com o senador Bezerra e a Cátia Abreu. Ele foi eleito e aqui eu escrevi um pouco do que, qual é a função do TCU. A função do TCU está no próprio, né? Está lá, no próprio quarto ou quinto parágrafo. Essa é a principal função que o tribunal mantém até hoje, acompanhar a execução orçamentária e financeira do país. Tem tribunal de contas do Estado, tem do município e este acompanha tudo que é feito com orçamento, com o nosso dinheiro. Então, e são nove esses ministros aí, né? Olha lá, a atuação se dá a nível federal enquanto o Estado. Uma característica importante é, assim como o Ministério Público, é um órgão externo e não subordinado a nenhum dos três poderes, apesar de estar muito ligado ao Legislativo, que é quem aprova os nomes. A Corte é formada por nove ministros, seis são excluídos pelo Congresso Nacional e três pelo Presidente da República. Em todos os casos, quem faz a aprovação é o Senado Federal. Tá? Então, isto veio desde a proclamação da República. São pessoas importantes porque produzem relatórios que podem chegar a levar a investigação porque eles avaliam todo o uso do dinheiro federal previsto pelo orçamento. então é uma espécie aí de sim, de mais uma instância porque isso já é função do Legislativo, mas é mais uma instância talvez mais técnica porque é necessário um saber técnico para exercer essa função para que o dinheiro não seja cometido de mau uso. O Antônio Anastasia é uma figura importante porque foi governador de Minas Gerais. Tá bom? não precisa decorar esses nomes, mas ele assumiu o lugar de Raimundo Carreiro que foi indicado para o posto de embaixador do Brasil em Portugal. É um cargo vitalício também. Sempre acho bom falar de cultura e nessa primeira quinzena algumas notícias importantes. Forró foi declarado Patrimônio Imaterial Brasileiro pelo IFAM um supergênero porque ele agrega o baião o miudinho o chachado o chamego e então recebeu esse título aí de Patrimônio Imaterial do IFAM que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Ele pode vir a ser considerado pela Unesco mas aí já é um órgão ligado à ONU o que faz com que sejam preservados seus valores sua cultura e possa receber financiamento para incentivo dessa expressão artística tão importante da nossa cultura. Remonta ao período colonial alguns dizem que o forró tem associação com a presença espanhola no Brasil que trouxe até música ligada é uma mistura aí com gêneros árabes enfim é muito da história oral contando. Estátua do artista negro Itamar Assumpção inaugurada na Zona Leste além de homenagem ao cantor e compositor quatro outros monumentos e personalidades negras serão instalados pela cidade em 2022. Itamar Assumpção diversos diversos gêneros musicais fez samba rock funk e sempre criticando aí fazendo críticas sociais. Será Carolina Maria de Jesus que eu já falei dela que é uma escritora negra geral do filme também o compositor Demar Ferreira da Silva aquele que ganhou o salto triplo e deu linda a madre sambista. Muito bem o que contexto que é esse Diogo esse é o contexto que a gente vem vivendo aí desde a morte do Floyd onde nós tivemos o ataque por exemplo a estátua do barba gato e as autoridades políticas entenderam que poxa vida é a hora realmente de fazer valer a voz da maioria da população brasileira que é parda ou negra. Se é realmente uma ação politiqueira ou não nós pouco para mim pouco importa eu acho é que esta valorização só nos ajuda a combater o racismo estrutural então que não fiquem mais estátuas de brancos ricos reforçando uma cultura elitista e que a gente possa dar voz a esta outra cultura que muitas vezes não chega aos nossos ouvidos hoje só fica no ouvido aí dos mais pobres que conhecem e convivem com esta realidade bonito 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 atitude fantástica lembrando que sempre nos editais aparece algo mencionado a cultura e eu sempre trago isso aqui caminhando para o fim duas notícias internacionais como eu falei eu ia ficar lá muito de Brasil hoje porque eu fiquei falando muito aí de mundo falei expliquei a questão da Bela Rússia no último bloco no próximo quero falar da Ucrânia que é um drama internacional que está suspenso aí mas eu quero falar mas eu precisava falar muito de Brasil mas aí vamos lá é Lamans que foi eleito aí a personalidade do ano em 2021 segundo o camarada ele não tem influência só na terra até pelas suas viagens espaciais e pela riqueza já que ele passou aí lá em 2021 Musk superou o Jeff Bezos tornou a pessoa mais rica do mundo um trilhão de reais não sei nem o que é isso vamos lembrar só que esta é uma escolha da revista Time pela internet o presidente Bolsonaro foi eleito por votação mas a revista Time se dá o direito de fazer a sua escolha com os seus editores e ele enfim tem tido um papel fundamental não só pela Tesla essa empresa de automóveis que investe muito em carros elétricos mas também pelas suas viagens espaciais é bom guardar esses nomes como já falei já falei aqui de quem ganhou o Nobel né de filmes que são indicados bancas como a Vunesp gostam muito disso em prefeituras sobretudo ok e lembrar só tomar cuidado para não confundir com aquela escolha digital que foi feita do presidente Bolsonaro bom todo mundo viu aí essa tragédia que aconteceu nos Estados Unidos ah Diogo você não vai falar da Bahia não vou não quero falar todos nós sabemos que a Bahia e o Vale de Quetionha em Minas Gerais está vivendo um drama eu quero aguardar um pouco mais para ter os dados mais concretos tá para me referir a essa tragédia que assumiu o sul da Bahia e o Vale de Quetionha com enchentes eu não vou repetir porque eu já cansei de explicar aqui falar que esses episódios que são consagrados por exageros climáticos são fruto esses episódios de uma ação humana e vão se repetir cada vez mais com mais intensidade infelizmente a gente está com essa leitura e todos os cientistas são unânimes e houve uma COP26 já li já trabalhei com a COP26 sobre as decisões e se nada for feito e nada há de se adiantar episódios como esse vão continuar se repetindo tá aí tragédia bom só para explicar o tornado é um os Estados Unidos nessa época do ano tem mais de mil tornados o tornado é mais rápido e menos intenso do que um furacão furacão ele abrange áreas maiores os tornados atingem um quarteirão o tamanho dele é de um quarteirão um furacão pega uma cidade inteira só para fazer essa distinção como se forma um tornado Diogo já que nos Estados Unidos ocorrem mais de mil por ano é assim simples a massa quente que vem do Caribe fica em cima e vem uma massa fria que vem do Polo Norte no inverno como essa massa quente é menos densa ela puxa essa massa fria é um fenômeno físico e na hora que ela puxa forma este circular de ar seria uma falsa tampa de uma ar quente que vai puxar a massa de ar frio e aí leva essa rotatividade o fato é foram 30 tornados no centro-oeste americano chegando a 320 km por hora e não só com 100 metros mas pegando 300 metros ou seja não se tem história você acredita que esse é o pior tornado que ocorreu lá nos Estados Unidos se fala em 88 mortos mas estão fazendo pesquisa ninguém sabe ainda se é isso realmente está lá a notícia a cidade mais atingida foi Mayfield em Kentucky mas também atingiu um meu Deus um armazém da Amazon Estados do Tennessee Illinois Missouri e Arkansas também foram atingidos ou seja as cenas falam por si falam por si quem viu as cenas sabe do que eu estou falando esta destruição para mim fica este alerta de episódios cada vez mais violentos produzidos pelo mau cuidado do homem ao meio ambiente não vão acabar os tornados sempre existiu mas eles estão agindo com mais violência também uma fábrica de vela né trabalhavam numa fábrica de vela 110 funcionários 40 conseguiram fugir mas não se sabe ainda não encontraram os escombros por isso esse número pode aumentar o fato é que o Biden já decretou estado de ajuda foi visitar mais uma tragédia ambiental aí nessa porção meio oeste americana não temos muita explicação para eventos a não se associar a esta coisa da do aquecimento global ainda que você sabe que esses alertas e foram 30 tornados na noite de sexta do dia 9 para o dia 10 de dezembro ainda que lá nos Estados Unidos eles têm uma capacidade de avisar as pessoas e muitas pessoas foram para a igreja que são casas mais fortes prédios mais reforçados e muita gente sobreviveu porque lá nos Estados Unidos tem esta esta enfim esse anúncio aí maravilha pessoal primeira quesina de dezembro cerrando olha aí o último slidezinho é o slide aí do livrinho tá acho que na próxima gravação já consigo colocar o link do livro 2 ele tá a ponto ele tá sendo editado só que nessa época dando tudo atrasa eu terminei já vou soltar o 2 mas não não importa porque esse todos os concursos que vão sair no começo de 2022 são concursos que vão falar de 2021 e essas 100 questões comentadas que falam de Brasil e mundo e servem a todos os concursos públicos elas são 80% inéditas tem feito um sucesso danado você pode acessar esse link comprar pelo hotmart ou entrar em contato comigo pelo meu whatsapp que tá ali custa 25 reais e eu mando o ebook pra pessoa e tem vendi mais de 600 já e as pessoas não param de comprar o próximo a próxima edição não fica nessa tem gente que se lascou no TJ foi estudar só os últimos meses se ferrou pega o edital todo os editais tem edital saindo que fala de 2020 ainda são dois anos uma turma boa não é pra ficar estudando atualidades pelo fim e só pegar os últimos meses vai dançar meus alunos graças a Deus eu faço essa cobertura do tempo todo tá então tá aí esta esse merchan merchan não é uma é uma ajuda é um trabalho da porra fazer esse livrinho e é com a intenção de te ajudar maravilha então curta lá a gente no Instagram siga a gente no Instagram espero que você tenha aproveitado acesse o canal do Vencendo Concursos não para de estudar pelo amor de Deus não joga todo o seu esforço feito até agora eu sou Diogo Silva professor de atualidades contem comigo e eu não vou parar lá pelo dia dois ou três eu tô gravando aqui já a segunda quinzena de dezembro não tem parada não tem parada maravilha fica com Deus e este é o recado e dentro da medida do possível abrace forte sua família com os devidos cuidados tá bom tchau tchau